Salve família! Tamo junto, tamo misturado! Finalmente tá saindo a minha opinião sobre a ração Especial Dog. Você tinha pedido aqui no canal, nessa série que a gente tá fazendo, pra comprar e emitir minha opinião sobre Especial Dog. Então eu fui lá, comprei a ração e venho aqui, depois de usar, dizer se eu gostei ou não gostei dessa ração. Essa nossa série tá fazendo muito sucesso. Então se tu quer saber as outras rações que a gente já comprou e já experimentou, dá uma olhada aqui nesse link que tu vai achar várias marcas de rações. Agora falando sobre Especial Dog. Meus amigos, essa ração está sendo muito vendida no Brasil todo. Aparentemente ela tem um grande custo-benefício. Um saco de 20 quilos tá custando cerca de R$111,39. O quilo dela sai R$5,57. Aparentemente é um grande custo-benefício. Mas será que é tudo isso? Será que ela realmente tem esse grande custo-benefício? Então vamos falar sobre Especial Dog. Depois de analisar essa ração, eu considerei ela uma ração de combate. Ela até pode ser uma das melhores rações de combate. Mas ela é uma ração de combate. Nesse ponto, classificando como uma ração de combate, ela até pode ter um bom custo-benefício. E pode até ser melhor que as outras rações de combate. Mas ela não deixa de ser uma ração de combate. Vamos falar mais sobre ela. Primeiro ponto, a palatabilidade. Os cães gostam de comer Especial Dog? A palatabilidade da Especial Dog eu achei média. Eu não achei essa ração com uma boa palatabilidade. Se tu tem um cão exigente, pode ter problema. Se tu tem um cão que começa a ser seletivo depois que ele come muitas vezes uma determinada ração, tu pode ter problema. Outro ponto que a gente sempre analisa. Ela realmente alimenta o cão? É uma ração forte? Amigos, eu achei ela uma ração fraca. Eu tive que aumentar a quantidade para satisfazer o cão. Qual foi o resultado? O custo-benefício diminuiu. Porque você tem que dar mais ração para eles ficarem satisfeitos e não emagrecerem. Então, o custo-benefício dela começa a cair, na minha opinião. E proporcionalmente às fezes, você vai ter uma quantidade maior de fezes porque você está dando mais ração. E também um outro detalhe. Se eu comparar a quantidade de ração com as fezes, eu achei um volume muito grande. Não é aquela ração que tu dá o da X e o cão defeca bem menos. Ali está quase igual. Tu dá ração e parece que ele defecou muita ração. Ou seja, não está absorvendo tudo o que ele está comendo. A quantidade, ração e fezes, é muito elevada de fezes. Agora, a aparência das fezes. Sendo justo, como é a nossa proposta, as fezes até que ficaram normais aqui. Não posso dizer que as fezes ficaram amolecidas. Não posso dizer que elas ficaram numa aparência ideal também. Porém, elas ficaram normal. O pelo. O pelo, eu percebi que eu tive uma queda mais acentuada na pelagem ao usar especial dog. E outra coisa. Você usando especial dog, o cão não fica com aquela pelagem que tu olha e diz olha o espelho da pelagem desse cachorro. Mais ainda, ele fica até com uma aparência um pouquinho mais opaca, na minha opinião. Não me agradou nesse ponto. Percebi que eles beberam um pouco mais de água do que o normal, mas não é nada para se assustar. Resultado da ração especial dog. Eu achei e classifico ela como uma ração de combate. E dentre as rações de combate, talvez ela seja uma grande opção. A gente não pode esquecer a realidade do nosso Brasil. Às vezes a pessoa não tem uma condição financeira para dar o melhor para o seu cão e dentro das possibilidades dela, ela vai usar uma ração que ela possa comprar. A gente também tem muitos cães desabrigados, muitos cães em ongs. Eles não conseguem lá dar uma super premium top. Eles vão dar uma ração que mantenha o cão minimamente saudável. Por isso que a gente diz uma ração de combate. Ela está longe de ser ideal. Ela é mais para manutenção. Então, de repente, para esses casos, a especial dog seja uma boa opção. E agora eu vou te mostrar uma ração que vai ser a próxima ração que a gente vai experimentar. Vocês pediram muito essa ração. Por isso que eu comprei. Eu estou te mostrando agora, mas depois eu vou fazer um vídeo da compra e depois eu vou divulgar a minha opinião sobre ela. Qual ração que tu acha que é? É a famosa Golden Seleção Natural. Está vendo aqui? Essa ração vai ser a próxima ração que nós vamos testar. Vai ser a próxima ração que nós vamos abrir. Eu vou falar sobre ela. Ela tem uma proposta natural. Pelo menos é o que passa. Tu lê Golden Seleção Natural, o que é que tu pensa? É uma ração que tem aquela proposta, de repente, igual da Guabi Natural, da ND, da Biofresh. Mas será que é tudo isso ou é um pouco de marketing? Nós vamos descobrir no próximo vídeo que eu fizer, que vai ser a compra da Golden Seleção Natural. eu vou te falar sobre ela. Eu já estou dando um saco para os cães, então já estou tendo uma visão sobre ela, mas eu vou fazer o vídeo da apresentação, que eu vou te explicar a proposta dela, os percentuais, os níveis, e na sequência, depois, eu vou te dar a minha opinião sobre ela. Tu gosta dessa ração? Comenta aqui. Tu não gostou? Comenta aqui. Tu gostou também da Especial Dog? Tu não gostou? Comenta aqui. E, principalmente, qual a próxima ração que tu quer que eu compre e dê minha opinião aqui no canal? Comenta. Porque vocês estão fazendo essa série acontecer. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo. Se tu gostou, deixa o like para te não perder nenhuma notificação sobre os vídeos que estão chegando das rações. Te inscreve no canal, compartilha para quem tem cachorro, para quem tem dúvida em qual ração escolher, porque tem muito vídeo de ração chegando. Eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro.